As vias de grão Juntei todos os ingredientes A banha, a manteiga, o sal Comecei por juntar aos poucos a casca de laranja O sumo de laranja Depois, assim que se começaram a soltar as gorduras da mão Comecei a juntar à água ardente E depois, aos poucos, também à água Amassei bem e deixei de descansar durante meia hora Isto para a massa Estenda a massa com um rolo enfarinhado Vamos enfarinhar o nosso rolo Aqui temos a nossa massa Já descansou meia hora Massa leve E depois vamos cortar com este cortante Em casa podem cortar com um pires Música 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 Chega bem esta massa Música 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 Vamos cortar aqui duas adesias Música 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 Aqui temos as nossas adesias Ficam neste formato Depois, para rechear Vamos rechear como se fosse um Um rissol, ok? Música 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 Para o recheio, de um dia para o outro, demolhámos o grão, retirámos a pele, fizemos um puré, adicionámos casca de limão, canela, açúcar, até ficar em ponto pérola a 180 graus, no fundo do tacho tinha que fazer uma estrada, depois vamos rechear as nossas rodelas em meia lua, numa meia lua longa, vamos fritar até ficar douradas, vamos ao fogão e depois escorrer bem em papel absorvente, é isso que vamos fazer agora, ok? Temos aqui o nosso recheio já, vamos rechear e unir com água. Temos aqui o nosso recheio já, vamos lá. Música Agora vamos fritar. Música 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 Música